Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui novamente no The Isle e dessa vez eu estou indo em direção a um aviário. É uma das atualizações aí que ocorreu, trouxe o aviário para a gente poder explorar um pouquinho ele. Faz já um tempinho, na verdade, que saiu essa atualização, mas eu estou trazendo agora pra vocês com mais detalhes e informações. Ali na frente ali está o aviário, já dá pra ver um pouquinho, vou tentar aproximar pra vocês, quem não está enxergando aí, ó. E beleza, ele está bem ali na frente, então eu já estou bem pertinho e também tem uma outra coisa muito interessante aqui nesse mapa que talvez eu faça em outro vídeo e não nesse porque não vai dar tempo. Então, já esperem aí o próximo vídeo com mais atualizações, beleza? Eu vou trazendo aí a medida que forem atualizando, assim como eu sempre faço. Então, ok, sem mais enrolação, vamos indo aqui, eu já vou acelerar porque eu estou com bastante estamina, então a gente pode gastar à vontade aí e também torcer aí pra que não tenha nenhum dinossauro no meio do nosso caminho ou senão que tenha aí um grupinho Delta Aptors pra gente fazer parceria, claro. Tomara que... não, e se tiver carnívoro assim pra nos atacar, que seja lá, galera. Não aqui no meio do caminho, pra gente poder chegar, né? E é bem aqui na frente. Parece que tem uma carcaça ali na frente pra nossa sorte, porque eu estou morrendo de fome. Tomara que eu consiga comer. Bem aqui na frente. Talvez tenha alguns predadores por aí, a gente tem que tomar cuidado agora. E era um tronco. Fui enganado por um tronco. Eu sempre fui enganado por essas coisas. De longe parecia uma carcaça. Mas beleza, eu estou com muita fome, galera. E eu não sei se vai ter predadores lá. Mas é uma área que muita gente visita, né? Então, talvez tenha. Vamos indo, né? Não dá pra desistir. Temos que conseguir chegar. Dando de fome, a gente vai tomar, né? Eu acho. Vamos lá, vamos correr. É aqui na frente. Consegui chegar aqui, então, no aviário. Olha que gigante e que bonito. Sério, olha isso. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Isso aqui me lembra muito daquela cena, né? Do Jurassic World, em que o helicóptero bate nos répteis voadores e acaba caindo e destruindo, né? Metade ali. Muito massa, sério. Acaba destruindo metade do aviário, praticamente. Olha que massa, galera. Ele é douradinho ainda. Fica refletindo a luz. Muito bonito. Estou aproximando aqui de boa. Ali dentro tem um laguinho. Bom pra gente beber, né? Que a gente está com sede. Eu só não sei como que a gente vai entrar. Será que dá pra ultrapassar? A gente tem que ver por lá. Na parte de dentro, né? No caso. Tem que ver por dentro. Beleza. Vou tentar descer aqui com calma. E a gente vai vendo como é que a gente faz. Se dá pra passar direto. Eu acho que dá pra ultrapassar, pessoal. Eu acho que dá. É como se fosse uma barreira fantasma, né? Tipo que a gente consegue ultrapassar. Não é um objeto sólido. Não sei. Vamos ver. Se não a gente passa no meio desses buraquinhos aí. Qualquer coisa. Vamos lá. Chegando cada vez mais perto. Olha o tamanho dessa construção. Sério. Gigante. Aqui, ó. Opa. Já. A câmera já bugou. Acho que vai dar. Aí, ó. Deu certo. Vocês podem ver aqui. A câmera está bugada, galera. Não tem como mexer, ó. Está bugadona. Vocês podem ver agora por dentro. Olha que legal. Muito bonito. E é bem grande mesmo, ó. De fato. Como a gente pode ver. Olha o nosso outro cara. Está muito bugado. Aí, ó. Desbugou. Mas ainda está meio zoadinho. Olha que massa. Sério. É gigante. Sério. Isso aqui é imenso. Deixa eu tomar água aqui. Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Vamos beber um pouquinho. Assim a gente já recupera a estamina também. Aí, ó. Perfeito. A gente está morrendo de fome. Sério. Morrendo de fome. Será que dá para entrar naquilo ali? Vamos nos aproximar. Cheguei bem pertinho. Parece que o objeto está emitindo umas luzes esquisitas. Tipo, obscura, assim. Parece uma coisa futurista. Olha isso. Mas eu acho que a textura é bugada. Olha. Cara, que sinistro. Vou chegar perto e dar uma cabeçada aqui. Oh, dá para... Fui dar uma cabeçada, mas dá para ultrapassar aqui, ó. Por enquanto é só uma construção, então, aleatória. Assim que eles deixaram. Não sei o que eles podem planejar no futuro. Talvez colocar, tipo, os piteiros e os quets aqui dentro. Sei lá. Prender eles aqui, né? Quando os humanos capturarem eles. Vai ficar bem da hora. Não sei qual é a ideia do Donde. Vamos ver. Mas é bem grandão, ó. A gente pode ver, ó. Então é bem livre para os piteiros voarem. Não vai ser uma coisa bem presa, assim, tipo, pequena, assim, sufocante, sabe? É bom para eles. Já me afastei aqui, então. Eu vou mostrar agora uma outra... Um outro pedaço da atualização aqui para você. Eu só vou seguir reto aqui, então. Está dando umas travadinhas, mas como vocês sabem, o FPS, né? Ele está caindo aqui porque ele não foi bem otimizado. Então vamos aguardar aí eles otimizarem mais, né? Otimizarem mais e vamos ver se vai melhorar isso aqui, ó. Mas o FPS vai ficar caindo assim mesmo. Não tem o que fazer. Mas não está brusco, né? Ainda dá para se divertir. Não está atrapalhando demais. Vamos lá. Lembrando que a minha placa de vídeo é uma 960 GTX. 4 GB. Só que eu tenho um i5. O meu processador, no caso. 3,2 GHz. Vamos lá. Vamos continuar andando. É para cá, ó. Consegui chegar aqui, então. Na outra metade da atualização. Agora temos uma construção ali, como vocês podem ver. Eu estou tentando chegar perto antes de morrer aqui, que eu já estou morrendo de fome. Muito sinistro. Quero mostrar para vocês ela um pouquinho. E também vou mostrar agora uma coisa muito épica. Um osso. Um fóssil. Eu fiz agora uma pausa dramática. Um fóssil gigante. Sim. Está bem para cá. Eu acho que é melhor a gente ir para o fóssil gigante primeiro, galera. Acho que é melhor. Senão eu não vou sobreviver aqui, ó. Ali vocês podem ver já a atualização. Depois eu aperto o T e mostro para vocês melhor. Me aproximo ali, como vocês podem ver ali e tal. Bem bonitinho ali, né? E aqui nós temos... Eu vou tentar chegar. É bem aqui no meio. Mas é um fóssil gigante, galera. Muito sinistro. Sério. É sinistro. É bem aqui na frente. Está quase chegando. Cheguei aqui então no fóssil colossal. Olha o tamanho dele ali na frente, ó. Eu vou apertar T depois e mostrar para vocês com ele mais claro. Mas eu queria mostrar com o dinossauro aqui perto. Só para vocês compararem o tamanho. Olha aqui, ó. Olha o tamanho. Cara, parece que ele tem tipo uma crista gigante. Parece tipo um espinossauro gigante. Não sei. Olha aqui, galera. Olha o tamanho disso. É muito maior que um puerto. Dá para andar aqui no meio, ó. Tranquilamente. Vocês podem ver aqui, ó. Caraca, é gigante. Sério. É gigante. Agora vai aparecer uma visão para vocês aí daqui a pouco com ele no T. Só para vocês saberem como é que ele é de dia, assim. Com mais detalhes, né? O tamanho desse fóssil. Eu acho que é tipo um... Sei lá, galera. É tipo um Godzilla gigante. Vocês vão ver agora. Espera aí. E vai aparecer agora para vocês. Em modo T. Estamos aqui agora na gravação do T. Até vocês podem ver o aviário aqui, ó. Como é dourado, bem bonito. De fato é. Mas a gente tem que ir para cá, ó. Esse é o nosso objetivo. Ali eu já mostrei. Até aqui tem a construção, como eu falei, aqui que a gente passou. Olha como é que ela é. Por enquanto é toda preta, né? Não tem nenhum detalhe a mais. Até vou apertar aqui, ó. Só para renderizar. Pronto. Renderizou. Vocês podem ver aqui, ó. Os detalhes. Bem interessante, né? Ainda não tem janela nem nada, mas é só uma construção aleatória. Vamos para cá agora, então. Chegar perto aqui do fóssil gigante colossal que a gente já está enxergando aqui na frente. Espera aí. Só deixa eu... Opa! Deu. Carregou. Dá essas travadinhas porque está carregando, né? Olha aqui, galera. O tamanho do bicho. A gente era um U-Tinha, que era mais ou menos esse tamanho assim, ó. Dá para ver muito, muito bem agora. Olha os detalhes, então. Vocês podem ver os musgos. Então faz tempo que esse dinossauro morreu. É um colosso. Olha o tamanho dele, galera. É maior que uma árvore. Isso que ele está deitado, né? É maior que uma árvore. E já... Imagina, era um Godzilla, galera. Sério, era do tamanho desse cratera, tipo, a altura dele, sabe? Até que assim, ó. No mínimo. No mínimo até que assim, ó. Muito alto. Porque olha o tamanho disso. É gigante. Eu acho que isso aqui é do tamanho de um puerta. Tipo, daqui até o chão ali é do tamanho de um puerta, eu acho. Então já imagina, né? O tamanho do estrago do monstro. Tinha visto uma coisa pra cá. Aqui, ó. Aqui também tem algumas ruínas já que a gente pode ver. Provavelmente abandonada por causa do dinossauro ou do monstro ali. Que deve ter destruído tudo também. Isso aqui parece ser bem ancestral, tipo a Azteca. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. E eu vou trazendo mais e mais à medida que for sendo lançada. Então já deixa o likezão aí pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Eu vou trazer mais novidades para vocês. E também muito mais informação. Até mais e tchau. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.